Olá meus amores, como vocês estão? Espero encontrar todos maravilhosamente bem. Gente, eu vim aqui pra dar três recadinhos. O primeiro, sobre o vídeo de ontem, tá todo mundo lá confuso, me perguntando aonde deposita as coisas. Realmente eu esqueci de falar, peço desculpa, mas vocês já me conhecendo e conhecendo todos os meus vídeos, todos os meus trabalhos, eu sempre faço. Falo pra vocês, pessoal, seja banho, seja simpatia, seja o que for, se usou cravo, canela, alecrim, arruda, qual erva que for, você sempre descarta na natureza. Uma planta, um jardim, uma árvore, não tem problema. Não é pra você chegar lá e já jogar, não é isso. Peça licença, com todo respeito, mas coloque lá no pezinho da árvore, tá? Outra dúvida, sobre a corrente de oração que eu comecei ontem. Galera, tá gravado lá no Instagram, ainda dá tempo. Então é assim, serão sete dias de oração, tá? Cada dia vai ter um tema aí, uma pauta, vamos dizer assim, mas todos os dias serão orações. Vamos formar essa corrente do bem. Vamos fazer esse círculo de oração pra entrar o ano novo aí, agradecendo a Deus, agradecendo o universo e formando essa corrente de oração. Você vai orar por você, pela sua família, pelos seus amigos e o outro vai orar pela família, pelos amigos e assim vai fazendo, gente. Então assim, pô, Fabi, faz no YouTube? Galera, não dá pra fazer no YouTube, porque é uma oração, é rápido, não é uma coisa demorada. Então não tem como eu fazer no YouTube, tá? Eu vou fazer pelo Instagram. Ah, Fabi, eu não consigo me cagaçar no Instagram. Aí, gente, nesse caso eu não tenho muito o que fazer. Infelizmente ou felizmente vai ser só no Instagram, tá bom? Bom, outra coisa, estão me perguntando do curso. Pessoal, vocês nem entraram ainda pra saber valores. O curso, ele pode ser dividido em 12 vezes. Então não adianta mandar mensagem pra mim, pô, Fabi, posso comprar o curso com você? Posso? Quanto que é o curso? Divide pra mim. Galera, vocês nem se informaram. Pra se informar, entra naquele link que eu deixei, que já vai direto no curso. Lá tem todas as informações, aceita sim, gente, boleto, aceita cartão, aceita vários tipos de forma de pagamento, tá? E divide ainda em 12 vezes sem contar com o curso, ó. É baratinho. E outra coisa também, foi até bom falar do curso. Eu mostrei a minha casa, galera, não pra me aparecer, não pra dizer, ah, eu sou gostosa. Eu sou também, tá? Eu sou gostosa, sou a deusa, sou maravilhosa, sou riquíssima. Porém, eu mostrei a minha casa pra vocês, abri a minha casa pra vocês, com um intuito. Primeiro, mostrar o antes, a primeira casa que eu tava, que eu estava morando, e mostrar o hoje, que é geralmente o que eu ensino no curso. É você acreditar, é você ter fé, é você correr atrás. A lei da atração funciona pra todos, independente de você acreditar ou não. É claro que acreditando e agindo, você consegue sim realizar todos os teus sonhos. Então, eu mostrei isso pra você, porque assim como eu consegui e consigo tudo o que eu quero, você também é capaz, porque você é tão filho de Deus quanto eu. Então, vá fazer o curso, que lá eu ensino e pratico no meu dia a dia, e eu quis mostrar isso pra vocês, que eu consegui, vou conseguir muito mais coisas, e vocês também vão conseguir. Ok? Grande beijo pra vocês, às 6 horas da tarde, daqui a pouco a gente se encontra novamente. Sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor. Gratidão. Espero vocês daqui a pouco.